O meu desafio como ser humano é fazer os encaixes corretos, usar as ferramentas certas para construir uma carreira sólida que suporte pressões, que suporte problemas, que suporte xingamentos, que suporte oposições, que suporte ser mandado embora, que suporte a corrupção, que suporte os problemas da vida com graça, com pensamentos que me levem a ter emoções positivas para enfrentar, ter uma vida de enfrentamento e não de fuga. Muitos jovens não possuem uma estratégia, um plano de vida, organização mental. E aqui eu vou contar uma historinha para vocês. Eu estava mobiliando o meu apartamento e precisava de uma mesinha para colocar um abajurzinho ali do lado do sofá. Então eu fui e comprei essa mesinha, só que essa mesinha tinha uns encaixes diferentes com os parafusos que encaixavam de uma forma que eu nunca tinha visto. E o que eu fiz? Eu larguei ali todas as coisas e comecei a me conectar ali, tentar fazer a coisa acontecer e mexo na mesinha daqui, mexo na mesinha de lá. E eu sei que eu fiquei mais de uma hora e meia tentando construir aquela mesinha simples de três madeirinhas só e não consegui. E eu comecei a culpar o cara que inventou a mesinha, comecei a culpar os parafusos, comecei a culpar que não tinha ferramenta, fiquei nervoso, brabo e desisti da mesinha. Sei que eu fui jantar e tal. Daqui a pouco eu falei, não, eu não posso perder para essa mesinha aí, não é possível. Então o que eu fiz? Eu fui ler o manual. E quando eu li o manual, ficou muito claro como eu deveria fazer. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acha que futebol é fácil. Você acha, ah, futebol é fácil, é assim que faz. E eu escuto muitos comentários aqui às vezes, o cara chega e fala, ah, futebol não é essa conversa fiada aí, esse cara tá falando pra caramba, não sabe nada. Futebol é lá dentro de campo, você chega e joga. Concordo, em partes, porque às vezes a gente acha que sabe porque você assiste programa, porque você joga com seus colegas, você faz uma escolinha ou tá na base de um time. Você acha que sabe como é que é, como é que funciona. E aí você vai fazendo de qualquer jeito. E às vezes não dá encaixe. Às vezes a gente tá usando a ferramenta errada pro momento que precisa de uma outra ferramenta. Às vezes você tá forçando um parafuso na tua vida que não é da forma que deve ser usado. E às vezes uma dica, um conhecimento, uma informação, uma experiência que você absorve de alguém que tem mais tempo e mais vivência pode mudar a tua história e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais equilibrada, rápida e correta. Os jovens, eles não têm uma estratégia de vida porque eles não têm um conhecimento necessário. E sabe o que acontece? Passam-se 15 anos e daí você fala, nossa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje e pudesse aplicar na minha vida 15 anos atrás, eu teria sucesso no futebol. Então, o que eu tô fazendo com o curso de desenvolvimento de confiança, o porquê eu disponibilizei isso é pra que você tenha acesso à informação, conhecimento e experiências pra aplicar hoje. Porque não adianta você ter experiência com 30 anos de idade. Não adianta você ter experiências com 27 anos de idade e com dois filhos. Aí não adianta você ter experiência, ah não, agora no futebol as portas vão ficar fechadas pra você. Então, o importante é ter acesso a essas experiências, informações, agora, pra que você possa fazer os encaixes da forma correta. O que aconteceu com a minha mesinha? Eu fiz os encaixes errados e ela ficou bamba. Ela não aguentou nem o peso do abajur, ficou bamba e ia cair. E é mais ou menos isso que a gente faz às vezes com a nossa carreira. A gente constrói algo que não é capaz de suportar nenhuma pressão, não é capaz de suportar os pesos e as dificuldades dos momentos da vida, não é capaz de suportar nada. Então, o meu desafio como ser humano é fazer os encaixes corretos, usar as ferramentas certas pra construir uma carreira sólida que suporte pressões, que suporte problemas, que suporte xingamentos, que suporte oposições, que suporte ser mandado embora, que suporte a corrupção, que suporte os problemas da vida com graça, com pensamentos que me levem a ter emoções positivas pra enfrentar, ter uma vida de enfrentamento e não de fuga. Que é o que o jovem faz. Chega o momento de dificuldade, o que ele faz? Foge. Chega o momento de corrupção, de problema, o que ele faz? Foge. Sabe por quê? Porque não tem uma estrutura sólida que traga valor pra enfrentar os momentos difíceis da vida, bater no peito e dizer, eu vou pra dentro mesmo assim.